A garantir a cidadania plena para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive para a cidadania LGBT. Afinal de contas, está lá na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Muito obrigada. Muito bem. Falando pela liderança do PCdoB, deputada Manuela D'Ávila. Depois de seguida, Irani Lopes e depois Costa Ferreira. Presidentes, senhoras e senhores parlamentares, excepcionalmente a Câmara dos Deputados está mais feminina, mais jovem, em função do décimo seminário dos direitos das lésbicas, dos gays, dos transexuais, que acontece hoje no Plenário 2, organizado pela Comissão de Legislação Participativa, presidida pelo corajoso deputado Lincoln Portela, e organizado também pela Comissão de Cultura, presidida pela deputada Jandira Feghali, do meu partido, organizado pelo combativo deputado Jean Wyllys. Digo que está mais feminina, mais colorida e mais jovem, porque esse seminário é frequentado, sobretudo por mulheres e por jovens que vêm de todos os estados do nosso país, dizer que a construção do Estado laico não tem relação com a negação da construção de um país que consiga agregar todas as religiões e a pluralidade religiosa, e não tem relação com a negação da construção de um país que consiga ter todas as religiões e toda a diversidade sexual. Entretanto, essa casa, senhor presidente, que organiza hoje o seu décimo seminário de diversidade sexual, organizado pela primeira vez, sem a participação da Comissão de Direitos Humanos, e eu não preciso dizer por qual razão, porque todos nós sabemos por qual razão e o país inteiro sabe por qual razão, essa casa não é paga apenas para organizar seminários. Nós precisamos avançar na construção do marco legal de direitos humanos como outras nações têm avançado. Nós organizamos seminários, debatemos os direitos humanos, nós parlamentares vemos a sociedade brasileira que é colorir os corredores da Câmara, com mais mulheres, mais jovens, todas as regiões do país, mas é chegada a hora do plenário da Câmara dos Deputados se debruçar sobre novas legislações contemporâneas, que enfrentem o tema da homofobia. Eu vim à Câmara dos Deputados hoje e me encontrava com cartazes nas ruas de Brasília que diziam mais amor, por favor. Os cartazes que dizem mais amor, por favor, dizem também menos dor às mães e aos pais que enterram os seus filhos vitimados pela homofobia nesse país. Os cartazes que dizem em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, mais amor, por favor, dizem menos homofobia, por favor. Dizem à Câmara e ao Senado desse país, nós queremos ter um país que criminalize a homofobia. Nós queremos deputados e deputadas que cumpram o seu papel e criminalizem todos os crimes de ódio no Brasil. Nós queremos deputados e deputadas que se reúnam e recebam os brasileiros e brasileiras para debater, mas não... Senhor, senhor presidente, deputadas e deputadas pagos para cumprir o seu papel. Nós somos pagos para fiscalizar leis, mas nós também somos pagos para ter a coragem de criarmos leis. Que esses jovens, essas mulheres e esses homens que saem das suas casas, venham ao Congresso Nacional com o lema Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, que colam cartazes nas ruas de Brasília, na rua de Brasília, dizendo Mais amor, por favor, sensibilizem o Congresso Nacional para que nós enfrentemos o tema da criminalização da homofobia. O nosso papel não é apenas organizar o décimo seminário nacional dos direitos LGBT. O nosso papel é sim criminalizar a homofobia e avançarmos na legislação sobre os direitos humanos. Muito obrigada. Muito bem. Deputado Odaia Cunha, um minuto de presidente Lopes. Complementando o deputado Manoela, cumprimentar a vossa excelência e apenas com pesar fazer o registro do falecimento do doutor João Monteiro, presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Posto de Caldas, um grande companheiro nosso, batalhador da causa dos direitos humanos. É com pesar que noticiamos aqui o seu falecimento. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Deputado Irani. Deputada Irani, um pouquinho. Três minutos. Senhor presidente, senhoras...